Há muitos pastores heróis no Brasil. Há muitos falsos profetas. Os pregadores da prosperidade. Que fazem milhares de dólares por ano. Que reclamam curar pessoas quando eles não curam. Que são mentirosos. Que são falsos. E quando eles ensinam prosperidade. Você precisa entender que só prosperam a eles mesmos. Olha só, nós temos que resolver uma coisa agora mesmo. Eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nesse país. E eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nos Estados Unidos. Porque são de pregadores que não amam o Evangelho. Eles amam riqueza. E prosperidade. E poder. E saúde. E grandes carros. E boas casas. Tudo isso é estupidez. E se você aí gosta desse tipo de pregadores. Você sabe por que você gostam deles? Porque você ama exatamente o que eles amam. Você não ama Jesus. Você ama o dinheiro. Você ama a maneira que você se veste. Irmão Paulo. A noite passada o senhor estava muito bem. Mas agora o senhor está muito duro. Bem, se você ama o Evangelho. Não há problema algum. Mas se você ama todos aqueles pregadores. E o Evangelho deles. Que não é o Evangelho. Então é verdade. Você está com problema.